Os policiais do reservado e também da patrulha comunitária do 9º Batalhão de Polícia Militar efetuaram a prisão deste rapaz aqui. Ele foi identificado como David Espíndola Mendes, de 19 anos. Conforme foi apurado pela polícia, na casa dele, no Jardim Noroeste, em Campo Grande, foi encontrada cocaína, cerca de meio quilo, que já foi encaminhada à Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico. O detalhe é que na casa de posse dele também havia duas motos. Uma delas foi tomada de assalto no dia 2, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. Naquela ocasião, inclusive, de acordo com as informações do histórico do boletim de ocorrência, dois homens chegaram armados, anunciaram o assalto e então até atiraram contra a vítima, levando a moto. Vou conversar com o David aqui para saber a versão dele sobre o ocorrido, se a droga era dele e também se foi ele que cometeu o assalto com relação à moto. Ô David, quanto à droga, tinha um menor na sua casa, o rapaz foi apreendido. Você foi encontrado posteriormente. A droga é sua ou é dele? Não é de ninguém, não. Mas por que estava lá? É porque deixaram lá comigo, eu guardei para a pessoa. Você estava só guardando? É. Você tem passagem já, não? Não, senhor. Nem quando menor? Não tem nada, não. Mas por que? Quanto você ia ganhar para guardar a droga? Não, só deixou lá e ele ia pegar de noite comigo. Você conhece a pessoa? Conheço. E com relação à moto, com relação ao assalto daquele dia que o levou a moto? A moto está na sua casa, a moto foi você que cometeu o assalto? Não. Quem foi então? Foi as pessoas que deixaram os negócios comigo mesmo. Deixaram a droga e a moto? É. Então você só estava guardando, não tem participação? Não, não tem nada, não. Bom, vou conversar aqui agora com o soldado Vital, que é um dos responsáveis por essa prisão e pela apreensão do menor. O serviço de policiamento reservado do 9º Batalhão obtiveram informações que na data de hoje seria entregue um carregamento de droga, de cocaína nessa residência. Hoje solicitaram apoio aí ao patrulhamento comunitário da região, do Parque dos Poderes, onde logramos êxito aí, adentramos a residência, localizamos a moto. Posteriormente foi localizado aí o indivíduo David aí, responsável aí por esses atos aí criminosos na região. Com relação à denúncia, a denúncia é que na casa funcionava o ponto de venda de drogas, né? Justamente, a informação foi passada que nessa residência já havia aí um ponto de drogas, de distribuição de drogas que funcionava no local. Além da droga, foi encontrada também duas balanças de precisão. Foi localizado oito porções em pedra de cocaína, que após trabalhar daí resultaria em aproximadamente um quilo de cocaína aí. Bom, tá o que então? Muito obrigado, soldado. Tá aí mais um trabalho resolvido aí, mais uma boca de fumo e também um local onde havia uma moto roubada, um caso solucionado pelos policiais do reservado e da patrulha comunitária do 9º Batalhão. Rodrigo Santos, para o Povo na TV.